Ela teve tamanha coragem A gente tinha combinado que se outro amor aparecesse Mexendo em nosso sentimento, tinha que revelar Infelizmente aconteceu, ouvi ela dizer pra mim Meus olhos busca alguém lá fora, não dá mais pra ficar assim Prefiro dizer a verdade, do que mentiras por aí Eu sei que você me adora, prefiro ir embora do que te trair Me magoou, me machucou Mas foi sincera Foi tão ruim, verdade assim, ninguém espera Melhor ser infeliz abandonado, do que viver feliz sendo enganado Infelizmente aconteceu, ouvi ela dizer pra mim Meus olhos busca alguém lá fora, não dá mais pra ficar assim Prefiro dizer a verdade, do que mentiras por aí Eu sei que você me adora, prefiro ir embora do que te trair Me magoou, me machucou Mas foi sincera, foi tão ruim, verdade assim, ninguém espera Melhor ser infeliz abandonado, do que viver feliz sendo enganado Alô galera do Youtube, estamos prontos Vamos gravar muitos vídeos nesse cenário que vocês estão vendo Estamos completando essa semana 17 DVDs esse ano Então eu convido, se inscrevam no nosso canal Fiquem ligados, vocês que estão aqui no canal Fiquem ligados, fiquem de olho porque virão muitos vídeos em todos os nossos canais O canal Vitrino do Forró vai ter muita música pra dançar O canal da Águia Music vai ter muita música pra você tomar uma cachaça E o canal da Pedragem Brasil também vai ter música pra matar a saudade Música pra relembrar do nosso passado Nosso passado lá na roça, lá nos Caipira Junte-se a nós meu povo É aqui que a gente grava vídeo pra mostrar pra vocês Toda semana tem novidade Junte-se a nós Eu sei que você me adora Prefiro ir embora do que te trair Me magoou, me machucou Mas foi sincero